Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, com certeza eu devo estar com uma cara de sono ainda, acabei de sair do banho, é de manhã bem cedinho aqui em casa, e aí eu pensei assim, ó, agora é a hora de gravar o vídeo mostrando os movimentos que eu faço da massagem no pescoço. Porque eu sempre faço depois do banho essa massagem, porque quando tá bem limpa a pele do pescoço e bem mais macia, e a mão também é boa de, sabe, de fazer, então eu prefiro fazer. Aí eu acho que eu devo estar um pouco vermelha, porque é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas agora eu tenho certeza que vai dar. E aí vamos começar. O pescoço e o colo é uma área que às vezes fica esquecida, geralmente a gente lembra do rosto, ou até mesmo essa parte aqui das mãos, né, de passar um filtro, mas pescoço e colo não, e não pode acontecer. Então é assim, ó, tem uma massagem que pode ser feita todos os dias, eu prefiro fazer depois do banho, como eu falei, e sim, eu faço todos os dias. No banheiro mesmo, ali no meu espelhinho do banheiro, eu vou lá e faço a minha massagem, e tudo certo. E daí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Assim, o pescoço, então, tá bem limpinho e mão também. Geralmente eu uso um creme rejuvenescedor, um creme hidratante, o mesmo creme que eu uso no rosto, não tem muita regra, tá? Mas agora eu vou fazer com o meu gel de niacinamida, eu vou tirar aqui a minha aliança, porque até pra não arranhar o pescoço não é legal. E daí esse gel, assim, é opcional, o creme é opcional, pode fazer sem nada também, só a mãozinha ali no pescoço já tá valendo. Bem na hora que eu falei, né, só coloquei a mão aqui e ficou estranho. Tá? Aí eu começo assim, é bem simples, gente, mas é muito, muito simples, chega a ser bobo, né, às vezes, como eu falo. Mas se fazer todos os dias, faça um teste em casa. Durante aí umas duas semanas, façam todos os dias esses movimentos no pescoço. E aí tu pode até tirar uma foto do antes e uma foto do depois, tá? Então, vambora. Eu começo assim, aí passei o meu gelzinho aqui, quase até já secou, mas não dá nada. Eu vou fazer movimentos do meio pra trás. Durante um minuto, cada movimento, não é muito, porque é uma área sensível e uma área pequena. Vamos lá. Assim, de leve. É uma leve pressão que eu faço no pescoço, tá? Não precisa botar muita força, não. E aí eu volto. É difícil falar com a mão aqui na garganta, a voz fica tremida bem até em cima. E aí eu vou descendo de novo durante um minuto. Gente, eu não tô com o espelho aqui, eu tô me olhando na câmera. E só que ela fica escurecida quando a bateria tá baixa. Então, eu não sei se eu tô fazendo meio torto, tá? Mas a ideia mesmo é só mostrar os movimentos pra vocês, tá? Aí depois eu venho pra essa partezinha aqui do meio, ó. Que também é muito importante que ela fique lisinha. E aí eu faço assim, ó. Durante um minuto também. Esse movimento aqui eu posso estender ele pras laterais. Assim, ó. Agora é a parte que eu mais gosto. Eu gosto dessa parte. Então, assim. Sabe esses vinquinhos que ficam aqui assim no meio? Geralmente, quando eu acordo, eu entendo. E daí é legal fazer assim, ó. Pode fazer com a mão assim. Pode fazer com a mão assim. Como preferir, tá? Assim. E aí eu volto. Durante um minuto também. E aí, pra finalizar, é como se fosse uma drenagem no pescoço. Assim, ó. Esse movimento aqui é tão importante quanto os outros, tá? Porque ele vai realmente fazer uma drenagem no pescoço depois desses movimentos de massagem. Os movimentos são poucos e um minuto também relativamente é pouco. Porém, pra o tamanho do pescoço, pra essa área aqui, já tá de bom tamanho. Então, vai tratar bem essa pele. E aí, depois da massagem feita, vai ficar um pouco avermelhado. Mas é normal. Daqui a pouco sai. Usa filtro solar, se tu vai fazer durante o dia, né? Usa muito filtro solar nessa parte. Estende pro colo também. Ah, mas os movimentos de drenagem, por exemplo. Eu posso fazer no colo? Pode fazer. Sem problemas. Vai ser bom. A tua pele vai ficar bonita, tá? E aí, é muito importante, como eu falei, do filtro solar. Se tu for fazer durante o dia. Ou então, se tu for fazer essa massagem antes de dormir, né? Depois do teu banho ali, antes de dormir. Passa o mesmo creme que tu usa no rosto. Estende ele pro pescoço. Pro pescoço. E cola no meio, tá? Então, gente. Essa é uma massagem super simples. Como eu falei, pode até parecer meia boba. Mas pra gente que é mulher, que gosta do pescoço sempre lisinho. Faz uma enorme diferença, tá? Então, façam aquilo que eu falei. Tira uma fotinho do antes. Façam por duas semanas a massagem. E aí, depois, tira uma outra foto que vocês vão ver a diferença. Que é gritante. A diferença pode confiar. O vídeo era esse. O meu muito obrigado pela companhia. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.